Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein DJ Eric JP, esse é o brabo porra As novinha da São Pedro tão tudo acanhada Quando vê o tamanho vai ficar impressionada Vai senta, vai quica na cabeça da barra Vai senta, vai quica na cabeça da barra Esse é o Eric JP O moleque é a mão do telão Esse é o Eric JP As novinhas da São Pedro Tão tudo acanhada As novinhas da São Pedro Tão tudo acanhada Quando vê o tamanho Vai ficar pressionada Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Opa, tchaca, na reta aqui lá Vai vir o cadu Opa, tchaca, na reta aqui lá Vai vir o cadu Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Opa, tchaca, na reta aqui lá Vai vir o cadu Opa, tchaca, na reta aqui lá Vai vir o cadu Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Vai sentar, vai que ir cá Na cabeça da barra Esse é o Eric JP Toma, toma O moleque é a mantela Toma, toma Esse é o Eric JP Toma, toma 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 Toma, toma